E o campeonato inglês para você agora, a Premier League jogou Manchester City e Chelsea, ah, não, Manchester City, 2 a 1, gol de De Bruyne e Mahrez, e para o Chelsea, gol de Kanté. Bem, com isso, o City ganhou de virada, ok? O Chelsea jogou na casa do City, fez 1 a 0, e o Manchester foi lá e virou ainda no primeiro tempo, e com isso, roubou a posição do Chelsea no campeonato inglês, no inglesão aí ou na Premier League. Kanté abriu o placar, mas De Bruyne e Mahrez foram lá e conseguiu a vitória para o time de Pep Guardiola, que agora ocupa a terceira posição, ou seja, a posição que era do Chelsea. E Steyr ainda tem um gol anulado pelo VAR, no fim. Bem, o Chelsea começou jogando bem, abriu o placar, fez 1 a 0, na casa do adversário, ok? Mas não conseguiu manter essa pressão, não conseguiu manter o placar e sucumbiu aos donos da casa, né? O jogo foi no sábado, décima terceira rodada no inglesão aí. No City, né, a equipe de Guardiola conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, isso é importante, e assumiu o controle do jogo a partir daí. E, com isso, terminou 2 a 1 e roubou a posição do Chelsea, né? O City pegou a posição que era do Chelsea após essa vitória, ok? Bem, Kanté fez o gol dos visitantes e De Bruyne e Mahrez é que marcava para os donos da casa, que agora ocupa a terceira posição do inglesão aí, né? Teve até direito ao gol do Steyr, mas o VAR não, disse que não valeu, e no finzinho anulou, senão seria mais um para o City, seria um fechamento em 3 a 1. Bem, a primeira finalização do jogo foi do City, mas o Chelsea que comandava as ações no primeiro tempo. Tanto é que, marcou o primeiro gol, essa superioridade do City durou apenas até o momento do gol, que abriu o placar e, com isso, mudou o modo de atuar, ok? Porque, a partir daí, o City foi para cima e não sofreu mais a chance de tomar o segundo gol. Pelo contrário, ele conseguiu empatar, conseguiu virar no primeiro tempo, teve chance de ampliar, mas não fez. Conseguiu levar esse 2 a 1, aí meio pegado aí até o final. Bem, De Bruyne, contando com o desvio, e mais, em boa jogada, individual é que marcaram os dois golzinhos aí do Manchester City, ok? E, com isso, deixar o time do Manchester City na terceira posição aí, ok? Bom, esse placar, como eu falei, poderia ter sido até mais elástico, porque, no final, teve um gol do Steyr, mas foi anulado pelo VAR, anulado corretamente. Teve algumas chances reais também de marcar o gol, de continuar fazendo o terceiro gol, o quarto gol, mas não teve, digamos assim, o poder de finalização, mas tentou, tentou, né? Até mesmo um presentão aí do... Keppa, Keppa é o goleirão do Chelsea, né? E entregou nos pés de Agüero aí, mas também não conseguiu aproveitar essa falha bizonha, chutou, mas bateu no travessão. Olha, ou seja, o City teve capacidade de armar jogada, de construir jogada, de chutar gol, mas não teve eficiência de transformar em gols. Mas tudo bem, pelo menos conseguiu eficiência em dois lances, dois gols suficientes para virar o jogo, jogando em casa, apoio da sua torcida. Agora, terceiro colocado, com 28 pontos. Em segundo lugar, está o Leicester, né? Com o Leicester, sei lá como é o nome disso, com 29 pontos. Em primeiro lugar, é o Liverpool disparado, 37 pontos, né? E o Chelsea, com essa derrota, continua em quarto lugar, com 26 pontos, ok? Então, está aí, né? O de bom disso foi o quê? É a posição que o City deu uma subjinha na tabela, ficou agora em terceiro lugar. Vamos ver, né? Eu acho que o time a ser perseguido nessa Premier League é o Liverpool, de novo, de novo, ok? Você vê, ele já está praticamente, do City, do Manchester City, que está em terceiro, para o Liverpool, que está em primeiro, nove pontos. Não é muita coisa, não é muita coisa. Nove pontos são três vitórias. É, mas num padrão de Premier League, meu amigo, para você conseguir três vitórias e o Liverpool conseguir três derrotas, é difícil, é difícil. Ou seja, o Liverpool já está abrindo uma vantagem, não estamos nem na metade da parada, né? Dessa é uma terceira rodada ainda. Então, ainda tem muita água para rolar embaixo dessas pontes da Bridgetown, aí, para saber se realmente o Liverpool é o time a ser batido, ou se vai conseguir todo mundo embolar lá em cima, um passa o outro, depois passa o outro na outra rodada. Assim que é bom, né? A cada rodada muda o líder, né? Uma rodada é o City, aí daqui a pouco na outra já vai o Liverpool, na outra já o Chelsea muda, que aí fica bem disputado. Agora, quando o Nunes se despingue lá lá para cima, aí, é o Liverpool, fazer o quê? É lutar para ser o segundo ou terceiro. Mas tá aí, né? Foi um jogo que poderia ser mais fácil para o City, né? Mas menos mal que ele, na sua casa, com apoio da sua torcida, fez o dever de casa, apesar de ter saído atrás do placar com o gol do Canté. Mas foi lá e virou com o De Bruyne e mais, ok? A notícia se parece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!